Bom dia, meus amores. Um dia abençoado pra todos nós, cheio de amor, saúde, paz, alegria, nome do Senhor Jesus Cristo. Tô aqui, meus amores. Tem uma palavra maravilhosa da Bíblia, Lucas 19. Fala uma palavra sobre Isaqueu. E eu queria ler pra vocês só um trechinho, um pouquinho, e falar algo da parte de Deus pra você. Fica neste vídeo, assista até o final, que você vai receber uma benção maravilhosa das mãos do Senhor. Vem, vamos se alegrar na presença de Deus comigo? Nosso dia vai ser maravilhoso, abençoado mais do que tá. Já se inscreva no canal, você que tá chegando aí, e você que é inscrito, fica firme, porque vai ter novidade, se Deus quiser, na minha vida e na tua, porque eu tô orando por nós todos. Meus amores, Isaqueu é um homem de pequena estatura, e que o que Isaqueu não tinha de grande, ele tinha de esperteza. Era esperto pra ganhar muito dinheiro. Isaqueu ganhou muito dinheiro, cobrava impostos das pessoas, e as pessoas reclamavam que ele não cobrava preços justos, que ele fraudava as pessoas, as pessoas tinham raiva de Isaqueu, não gostava dele. Vou ler um pedacinho da palavra. Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Isaqueu. E era este o chefe dos pobricanos. Era rico, procurava ver quem era Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe, Isaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Já pensou, Jesus tá passando ali, e a gente trepar numa árvore pra ver Jesus, porque Isaqueu era de pequena estatura. Era um homem pequeno. E a multidão de gente que ia indo, e Jesus no meio, e falou, não vou ver ele. Então, trepou em cima do pé de figueiro e ficou olhando lá de cima. Quem sabe ele subiu lá de cima e ficou olhando. Pensou que Jesus não viu ele. Pensou que Jesus não viu ele. Quantos estão pensando que Jesus não tá vendo ele? Jesus tá te vendo, minha irmã. Jesus tá te vendo, meu irmão. Quem sabe Jesus tá dizendo pra você, desça depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Então, meus amores, havia um homem chamado Isaqueu. Um homem de pequena estatura, um homem pequeno. O que Isaqueu tinha de pequeno, ele tinha de esperto. O povo não gostava de Isaqueu. Achava que ele estraudava as pessoas. Isaqueu tinha uma carência muito grande, uma necessidade de conhecer quem era Jesus. Porque ele ouviu falar de Jesus. A palavra de Deus fala claramente que ele teve necessidade de encontrar com Jesus. Porque o dinheiro não é o suficiente pra nossa vida, meus amores. Sem dinheiro você consegue viver. Mas sem a presença de Deus, com dinheiro você não consegue viver. Eu sempre falo, pode ter um milhão hoje, se não ter a benção de Deus na sua vida, se não consegue gastar. Pra começar, não precisa doar, que respira, que vem de Deus. E de levantar a cama, tomar aquele banho gostoso. Com saúde pra comer, o que comprar, pra ir no mercado, pra voltar. Então, meus amores, Isaqueu tinha uma necessidade de conhecer quem era Jesus. Ele era rico, ele tinha tudo, tudo, mas Isaqueu precisava de quê? Preencher um vazio que estava dentro do teu coração. Que era necessidade da unção do Espírito Santo de Deus na vida dele. Isaqueu era rico, tinha tudo que ele queria, mas ele via que ainda precisava de algo para a vida dele. Meus amores, o que vem entender nessa palavra maravilhosa, é que o dinheiro não é felicidade. O dinheiro não é felicidade. Ele é felicidade se Deus abençoar a tua vida. Você paga a conta numa casa, você paga uma prestação, você paga outra, você fica tranquilo. Mas falar que ficou feliz demais, a felicidade só é do Espírito Santo. E um dia eu estava sorrindo, brincando, alegre, animada. A minha menina olhou e falou, mãe, ganhou na loto, o que aconteceu? Falei, não ganhei na loto, senti a presença de Deus. Senti a presença de Deus, oh glória, aleluia, por isso estou feliz demais. Você bebeu ou ganhou na loto? Eu falei, não, senti a presença de Deus e estou feliz demais. Olha que mundo lindo, olha as flores. Ai que ar gostoso, eu disse para ela, é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, que gostoso sentir a presença de Deus. E Zaqueu queria sentir. Zaqueu tinha necessidade de sentir a presença de Deus. Então, Zaqueu sabia que naquele lugar havia de passar um homem chamado Jesus, que em volta dele havia uma multidão de gente, todos que chegavam perto dele, era liberto, era curado, era transformado, tinha alegria, paz, felicidade e gozo. Zaqueu sabia que aquele homem tinha o que ele queria, que era a presença de Deus, que era a alegria do Espírito Santo. Então, Zaqueu subiu em cima de uma figueira, uma árvore grande, e ficou olhando Jesus passar. Ficou olhando ali, quem sabe ele estava com aquele olho atento, admirado, e falando, nossa, que lindo, olha, que bonito. Esse homem, o povo segue ele, e todos que estão indo ali estão felizes. Esse povo tem uma alegria diferente. Oh, glória, aleluia. E Zaqueu está lá observando a multidão passando junto com o nosso rei Jesus. E vai andando, Jesus viu Zaqueu em cima do pé da árvore, da figueira. E disse, Zaqueu, glória a Deus, aleluia. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Já pensou Jesus falar com nós desta maneira? Sou ele e hoje me convém pousar na tua casa. Oh, que gozo será, que alegria será. Já pensou o nosso Senhor aqui, sentado, conversando? Já pensou o nosso Senhor ali, com aquela mansidão, aquela paz, aquela alegria? Ai, que gostoso que Zaqueu sentiu. Que gostoso o momento de Zaqueu. Que gostoso, Zaqueu achou, glória a Deus, aleluia, que Jesus não estava vendo ele. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Zaqueu teve uma mudança tão grande na vida dele. A vida de Zaqueu mudou. Então, Zaqueu, mais do que depressa, desceu e falou, vamos, Jesus, para a minha casa. Vamos receber ele com alegria. Eu tenho certeza que quando Zaqueu abriu as portas da casa dele, ele ficou muito feliz. Zaqueu recebeu Jesus com honra da que eu disse para o Senhor. Se eu tenho fraudado as pessoas, eu vou dar quatro vezes a mais para elas. Porque hoje eu sinto a presença de Deus. Hoje eu senti o amor do Espírito Santo na minha vida. Eu quero mudar para continuar sentindo essa alegria diferente. Que não vem do dinheiro, que não vem dos bens materiais, que não vem das coisas terrenas, mas vem direto do céu. Essa unção poderosa, esse gozo, essa alegria que muitos procuram na dependência química. Outros procuram comprando um carro novo. Outros procuram, glória a Deus, aleluia, nas bebidas. Mas não tem, é só em Jesus que tem esse gozo, essa alegria maravilhosa. É só em Jesus que você vai encontrar. E como você faz para encontrar essa unção gloriosa que traz alegria, que traz felicidade, que você sente? Quantas vezes eu falo, ai, que gostoso, que alegria, que gostoso. Gente, é do Espírito Santo. Você consegue buscando a presença de Deus. Você consegue tendo afinidade com Jesus. Você consegue na oração. Você consegue afastando dos maus caminhos. Se bebe, fuma, larga de beber e fumar. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ai o Espírito Santo vai habitar. Fazer a vontade de Deus buscar a presença dele. E ele nos embriaga de um são. E ele nos embriaga de poder. É buscando a presença de Deus. É consagrando na presença do Senhor. É pensar o meu corpo é valioso. É morada e templo do Espírito Santo. Tendo santidade. Ai a pessoa fala, mas qual é a santidade? Não pode usar uma blusa de vestido de arcinha? Não, não é isso aí não. A santidade é você andar limpo. Não precisa estar bêbado para sentir a presença de Deus. Não precisa estar drogado para sentir a presença de Deus. Não precisa estar dopado com remédio para sentir a presença de Deus. Como você vai sentir o gozo do Espírito Santo direto do céu? Se você está dopado ou embriagado ou bêbado. Ou com doença química. Aí não tem jeito, meu amor. É isso aí. Agora roupa, claro que para a igreja você vai com a melhor veste que você tem. A melhor roupa. Vestido forrado, de linho, burrito. Mas a sua casa, fique tranquila, minha irmã. É pecado se tudo que você fazer for para prejudicar alguém. Para pirraçar, para causar, se exibir para os outros. Então, aí é pecado. Mas você ficar na santidade não é pecado. Com simplicidade de coração. Mas para a igreja, melhor roupa, melhor veste. Para ir para a casa do pai. Eita, gostou. Foi o meu melhor vestido. Comprei esse vestido onde? Um meieiro. Porque eu sempre dou uma realçada para pregar para vocês. E se sentir a presença do pai. Eu procuro dar o melhor de mim. Bom vestido novo. Para agradar o meu rei. E eu fico feliz. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amores, buscai a presença do Senhor. Quem sabe você conhece alguém chamado Zaqueu. Uma pessoa que só pensa no dinheiro. Mas tem necessidade de Jesus. Tem vontade de receber Jesus. Quem sabe eles estão em cima do pé da figueira. Precisando descer. Porque Jesus vai chegar na casa dele. E ele vai mudar. Ele vai dar quatro vezes a mais. Para as pessoas que ele fraudou. Ele vai dar. Por quê? Porque Jesus é vida. Jesus é poder. Ele ensina. Que não precisa de muito para ser feliz. Imagina a alegria que Zaqueu sentiu. Jesus viu ele. Ele achou que Jesus não estava vendo ele. Ele disse. Zaqueu. Desça, Zaqueu. Desça depressa. Que eu vou pousar na sua casa. Aí o povo se levantou contra Zaqueu. Esse que diz ser santo. Que diz ser o homem. Que é o rei que veio para salvar o mundo. Vai pousar na casa desse fraudador. Desse cobrador de impostos. Desse ladrão. Imagina o tanto que o povo se levantou. Falando. Olha. Se diz ser o rei. E vai pousar na casa de um ladrão. Mas Jesus entra na casa do ladrão. E o ladrão se transforma. Zaqueu foi transformado. Zaqueu se encheu do Espírito Santo de Deus. Zaqueu recebeu alegria. Zaqueu foi totalmente impactado pelo amor e o poder do Espírito Santo. Zaqueu estava tão impactado pela unção gloriosa de Jesus. A presença de Jesus. Que Zaqueu disse. Se eu tenho fraudado alguém. Vou dar quatro vezes a mais para essa pessoa. Coisa linda, gente. Não é lindo? Oh, meu Deus. Que glorioso. Quando o Senhor entra numa casa. E transforma vidas. E faz esse milagre tão glorioso. Eu creio que a cidade inteirinha comemorou e se alegrou. Depois que Zaqueu se converteu. Cobrador de impostos. Que as pessoas diziam que ele fraudava. E realmente fraudava as pessoas. Mas Zaqueu foi transformado. Zaqueu disse que dava quatro vezes a mais. Zaqueu recebeu uma alegria tão grande. Tão grande. Ai, glória a Deus. Que Zaqueu, olha. Para sentir o que Zaqueu sentiu. Ele dava era tudo. Quatro vezes a mais Zaqueu deu. Porque Jesus entrou na casa dele. Entra, Jesus. Na casa desse povo aí. Entra aqui, Senhor. Entra. Entra. E faz o que o Senhor fez na vida de Zaqueu. E traz o gozo e a alegria para cá. Deus abençoe a vida de todos, meus amores. Muito obrigada pelo carinho. Se inscreva no canal ainda quem não é inscrito. Fica ligadinho porque vai ter novidade. Quem é inscrito fica firme, meus amores. Assiste o vídeo de pregação. Que cada vez que assistir vão ser abençoados. Vão ser curados. Vão ser libertos. Vão ser libertos.